Fala, meu querido, certinho! E aí, você sabe o que é literatura social modernista? Quer saber? Fica comigo, roda a vinheta! Bom, meu querido, falar em literatura social é beirar uma literatura preocupada com os problemas sociais. Oh, não diga! Digo sim, falar ainda em literatura social da geração de 30, ou seja, literatura social modernista, é revisar todo o processo de construção literária do início do século XX. Meu querido, se você não assistiu a aula sobre o modernismo brasileiro da primeira geração, radicalidade modernista, Corra no nosso canal e assista para auxiliar na compreensão desta aula aqui. Vejamos, a segunda geração do modernismo brasileiro, ou a geração de 30, de 1930, é marcada por um viés social, tanto na prosa quanto na poesia. Mas nesta aula, nós vamos destacar os principais autores de obras relacionados a esse contexto social no quesito do gênero da prosa, a prosa de ficção moderna, o modernismo na segunda geração. Pensemos, então, que agora entramos num momento em que a festa acabou, o povo sumiu. A euforia da primeira geração do modernismo abrandou. Por quê? É natural. Imagina você que nós... Imagina você quando nós começamos um ano. Vamos fazer uma analogia. Você começa um ano. Geralmente traçamos metas, estamos empolgados, querendo quebrar também rotinas, vícios que nos seguraram no ano anterior. E entramos agora, com o pé direito, supersticiosos no novo ano, anarquistas para a mudança. Assim foi a primeira geração do modernismo, combatendo o academicismo, a tradição, blá, 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 blá. O fato é, meu querido, a segunda geração seria como se no segundo, terceiro mês desse ano que você planejou as coisas, mas, de repente, uma pandemia. E essa pandemia o obriga a mudar toda a sua rotina. Inclusive, você é prejudicado financeiramente, socialmente, psicologicamente, mente-mente. Você precisa de uma nova postura. Essa nova postura, essa nova forma, esse novo jeito de olhar para a realidade seria a segunda geração do modernismo brasileiro. Uma geração agora que deixa o clima de festa e passa a perscrutar, analisar a realidade e denunciar fatos que degeneram a condição humana. Por isso, a segunda geração do modernismo, geração de 30, primeiro aprendizado, meu querido, ela está voltada para o aspecto social. Encontraremos lá enredos que denunciam o quê? Que denunciam os meninos abandonados de rua, ok? Encontraremos enredos que denunciam a seca, os retirantes nordestinos que tanto padecem, ok? Encontraremos a descrição de figuras do povo brasileiro que até então não eram mencionados e, por sinal, nos é apresentado com muita caricatura, de modo a apaixonarmos por estes personagens do Brasil. Vamos, então, enveredar num estudo sobre essa geração de 30. Por favor, acompanhem-me neste processo que desenvolvi para cada um de vocês. Aqui vocês estão vendo uma tela de Tarsila do Amaral intitulada Operários, de 1933. Tela pertencente a um momento em que Tarsila está tomada, sensibilizada pela causa operária, após passar um tempo na Rússia. E agora ela demonstra nessa obra o quanto o Brasil, no final da década de 20, já é um país múltiplo, um país de múltiplas raças, um país que numa única rua, por exemplo, de um grande centro, eu já encontro aí o mundo todo. Aqui eu tenho essa multiplicidade que compõe o Brasil, mas sempre sobre um viés da classe operária, que nós podemos observar também nessa segunda tela, também de Tarsila do Amaral, também do mesmo ano, influenciado aí pelo processo, né, de... o processo comunista que tanto influenciou a nossa pintora Tarsila do Amaral. Aqui eu tenho uma obra intitulada Segunda Classe, onde eu mostro aí uma família, né, vocês observam que ela está aí viajando, né, transitando num vagão de segunda classe. Detalhe, para a fisionomia cansada, desgastada, marginalizada, os pés no chão, né, os pés que tocam o chão, sem nenhum calçado para proteger, um solo que não protege os seus próprios habitantes. A pintura, ela oferece aí um aperitivo do que a literatura também estará disposta a narrar, ok? Denunciar essa realidade, essas desigualdades sociais, estarão como foco das narrativas da geração de 30. Ok, meus queridos, uma fala de um crítico literário, Mário da Silva Brito, explica muito bem este momento em que vivemos. O modernismo, que nascia sob o signo da euforia, da festa, conceito e situação que podem explicar o poema Piada, o humor, à medida que a crise mundial progride, que os problemas surgem criados pela máquina, vai mudando de atitude, compenetrando-se do drama que está sendo gerado. Percebam? À medida que a crise, que crise? 1929. Isso te lembra alguma coisa? Crise de 1929. Final também da oligarquia, da política da República Velha aqui no Brasil. Início aí de uma era, da era Vargas, que vamos falar agora há pouco do contexto histórico. Portanto, este crítico corrobora com o nosso pensamento, serve também para argumentar que a segunda geração do modernismo é diferente da primeira, porque ela está voltada agora por uma análise crítica da realidade social. Certo? Enquanto a primeira estava preocupada e de modo radical modernizar, acabar com o tradicionalismo, decretar a liberdade e de expressão artística, agora eu tenho já essa liberdade instaurada. Eu vou consolidar tudo aquilo que a primeira geração quis e ampliar o significado da literatura, engajando-a na sociedade. Ok. Meu querido, como eu disse, contexto histórico, rápido, só para você situar, quando eu falo literatura social de 1930, eu falo, sim, da crise de 1929, depressão econômica, o mundo todo, regimes totalitários e ditatoriais na Europa, opa, estão nascendo. Segunda Guerra Mundial, opa, está começando a ser gerada. Revolução de 1930 no Brasil, fim da política do café com leite, início da era Vargas e o Estado Novo. Então, esse período que vai de 30 a 45, para termos uma ideia do que estamos analisando, passa por todos esses pontos aí. É bom compreender isso para entender que a cabeça do autor está também preocupada com estes movimentos mundiais. Isso influencia no modo de ver o mundo. Um homem ao lado de uma tranquilidade, ele é uma coisa, mas um homem em um campo de guerra, ele é outro homem. Vejamos, as principais características dessa fase, para que você registre aí, foram, influência do realismo, muitos temas, muitos temas, ok? Eles possuem aí um pessimismo realista, tá? Eles não dão solução para o problema existente, o regionalismo amadurece, a realidade social, cultural e econômica agora aparece nas literaturas, a cultura brasileira ganha um patamar de valorização, e a temática cotidiana e a linguagem coloquial, facilitando o acesso a essas obras, e também a amplitude de leitores acontece. Bom, dos autores que vamos destacar, quero falar aqui da Operação Nordeste. Desde 1928, quando José Américo de Almeida publica a obra Abagaceira, nós passamos a ter uma libertação da cultura nordestina, nome que é muito recente, que vem aparecer aí nos lastros acadêmicos, a partir de 1925. Portanto, essa literatura do Nordeste revela uma conquista modernista, que é igualar o Brasil de cima, é igual o Brasil de baixo, não tem que ser igual. Portanto, desses autores que vamos falar, podemos chamar essa literatura social de literatura nordestina, praticamente, Graciliano Ramos, Alagoano, Jorge Amado, Baiano, Raquel de Queiroz, Cearense, José Lins do Rego, Paraíba, ok? Nós temos então, uma invasão dessa mega cultura nordestina. Beleza? Graciliano Ramos aqui, com a expressão da sua obra Prima Vidas Secas, é um exímio, exemplo desses artistas. E com ele aqui, eu exemplifico parte dessa prosa de preocupação social. Sua obra é caracterizada, meu querido, pelo que chamamos de tensão e concisão. Vejamos aqui, uma tensão e concisão. Ok? Nós estamos lendo a obra do Graciliano e nós começamos a participar da história, mas ao ler nós ficamos indignados, isso é tensão. E concisão é aquele texto enxuto, nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos. Autor de enredos que vão falar, meus queridos, da seca, o latifúndio, os retirantes, a caatinga, vê que o regionalismo é maduro aqui, né? E os problemas, por exemplo, seca e o latifúndio, considerada um grande problema da metade do século XX, em relação à pobreza nordestina. Ok? Nós, em Graciliano Ramos, observamos que os seus personagens são oprimidos, moldados pelo meio. Ok? E a parcela de realismo que eu denominei para vocês é a que diz o seguinte, quando eu tenho uma família de retirantes que busca uma solução para a sua vida, para os seus problemas, e não encontra, encontra somente as portas fechadas e a opressão de um sistema, o nosso autor não deixa um final feliz. A família deve aceitar a presença do inevitável, por isso, por não ter esse final feliz e decretar aí esse pessimismo realista, a segunda geração é fortemente influenciada por esse contexto realista. Beleza? Meus queridos, olha só, Graciliano Ramos possui aí sua obra-prima Vidas Secas. Só para lembrar uma coisa, muitas vezes essas obras são cobradas em exames, seja o Enem, seja vestibulários tradicionais, o que for, às vezes você tem trechos dessa obra e o que importa é um outro questionamento. Coloquei esse trecho aqui só para deixar claro para você aí, a presença, a presença do regionalismo. Quando ele cita Juazeiros, quando ele utiliza, quando ele utiliza um texto conciso, eu vou apresentar para vocês aqui os personagens em um único parágrafo. Esse segundo parágrafo aqui vou ler para vocês. Arrastaram-se para lá Sim, a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambai, uaió, tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão e a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Então eu tenho menino mais novo, menino mais velho, Fabiano, Sim, a Vitória. Todos os personagens apresentados em um único parágrafo. Isso é caracterizar um texto conciso. Isso é fazer uma característica de uma concisão textual. Beleza? Bom, desse ponto aqui, dessa questão, o que me interessa é mostrar a cada um de vocês o quanto, o quanto nós precisamos compreender que esses autores da geração de 30 estão conectados com os problemas sociais. No caso de Graciliano, é seca. José Lins do Rego, nosso autor aí, da Paraíba, é conhecido no seu meio literário pelo lastro do memorialismo. Sua obra está ligada aí principalmente ao processo do ciclo da cana-de-açúcar. Costuma-se dividir a sua obra em três fases, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do cangaço e algumas obras independentes de ciclo. Mas eu consigo, pela obra de José Lins do Rego, ter o conhecimento histórico da hegemonia e do engenho de açúcar, bem como da sua decadência. Menino de engenho, obra-prima deste autor. Jorge Amado, exímio contador de histórias, baiano, ok? Jorge Amado é conhecido mundialmente como um dos escritores mais publicados no mundo. O mundo conhece Jorge Amado porque um exímio contador de histórias. sua obra também é dividida em fases, tendo, por exemplo, a primeira fase voltada para os aspectos sociais, políticos, ok? Nitidamente política, sem uma preocupação estética com a elaboração dos personagens, mas voltado ao político brasileiro. Vale lembrar que esses autores, por exemplo, Jorge Amado, estava ligado ao Partido Comunista, Raquel de Queiroz também, o próprio Graciliano Ramos chegou a ser preso, acusado de estar ligado ao Partido Comunista. Então todos eles possuem esse viés, essa leitura de mundo com o olhar para o oprimido, ok? A segunda fase de Jorge Amado é aquela onde nós encontramos os tipos caricaturais do Brasil. Gabriela, Cravo e Canela, ok? Nós encontramos aqui, por exemplo, de forma caricatural, comportamentos de seres que vivem espalhados por este país, sempre com um tom que nós chamamos de tom pitoresco, tá? Um tom pitoresco. Veja aqui. Próximo, eu quero deixar claro que Jorge Amado também faz valer do regionalismo. Por exemplo, neste trecho que eu aponto para você, que mostra a morte de um dos personagens da sua obra Capitães da Areia, a morte do Sem Pernas que é narrada de uma forma fenomenal, né? Quando o Sem Pernas pula no abismo ali, naquele monte, pula para quê? Ele suicida para quê, meu querido? Não era para falar, mas eu falei, porque ele está cansado do sistema, está cansado de ser o quê? Oprimido. Ele prefere essa liberdade do que ser oprimido novamente, né? Sem Pernas, então, é descrito de uma forma assim, em que eu consigo enxergar, por exemplo, a Bahia, eu consigo enxergar as ruas de Salvador quando eu leio essas obras, por exemplo, de Jorge Amado. Eu consigo ser absorvido pela cultura baiana por meio dessa documentação, né? Dessas histórias contadas por ele. Certo? Meu querido, também precisamos rememorar a esse arense Raquel de Queiroz, que possui um viés também como denúncia do contexto da seca. Por exemplo, obras de contexto de compromisso social e regionalistas que vocês estão vendo aí, a obra O 15, tá? E também João Miguel, ok? Raquel de Queiroz é conhecida na literatura social brasileira pelo emprego de um diálogo e falar regional, isso é comum a todos esses autores, e narrativas, no caso dela, com uma dose razoável de observação psicológica. O que é isso? Ela permite que nós conheçamos os pensamentos das personagens. Fora desse contexto nordestino, falamos de Érico Velíssimo, que está lá no sul do Brasil e que também manifesta o seu olhar aí, o seu olhar crítico, tanto a sociedade de Porto Alegre, quanto também empresta o seu olhar para uma descrição histórica do Rio Grande do Sul, bem como uma denúncia de contextos políticos, como por exemplo no período ditatorial. Vejamos, sua obra geralmente é dividida em romance urbano, do qual destacamos a obra Caminhos Cruzados. Neste romance urbano, ele acaba revelando, registrando a vida de uma burguesia porto-alegrense. Temos também uma segunda classificação que é histórica, por exemplo, O Tempo e o Vento. Essa trilogia vai narrar cerca de 200 anos da história do Rio Grande do Sul. Outro item, romance político, do qual destacamos Incidente em Antares. E por último, uma classificação em Memórias, da qual citamos aqui solo de clarineta 1 e 2. Meus queridos, vejamos então, retorne comigo, a literatura social, literatura social, a geração de 30, diferente da primeira geração, ela está voltada ao compromisso de denúncia das desigualdades sociais, de denunciar ideia de opressor, de revelar o oprimido e propor aí uma espécie de reflexão. Não é bem uma solução que ela propõe, mas ela eleva, joga, suscita uma reflexão do que realmente está vivenciando o Brasil neste primeira, nesta primeira metade do século XX. Portanto, fiz aqui para vocês, só para lembrar, nosso graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e uma força de resistência para que fique claro toda vez que falarmos em literatura social de 30, geração de 30, segunda geração modernista, você pense, esses caras escreveram para tentar mudar o mundo deles, cara. E mais, registraram por meio de documentos literários o que foi esse Brasil da primeira metade do século XX. Vale a pena incorporá-los em seus estudos. meus queridos, espero ter colaborado e pelo menos incitado a buscar algo mais sobre esses autores. Inscreva-se no nosso canal Dascalos, assine, ative, assine também se quiser, ative o sininho aí para receber esta e outras aulas. Estamos juntos, importante, na descrição desse vídeo você encontra um resumo do que nós acabamos de falar. Valeu, fraterno abraço, tchau, tchau.